Eita beia! Galera, chegou o grande dia! Hoje nós vamos colocar 50 pessoas na piscina! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazemos pra vocês dois um vídeo! E bom galera, dessa vez estou trazendo para o canal mais um... Logo! E hoje gente, como eu falei, vamos colocar 50 pessoas aqui dentro da piscina, tá? Bom, eu não sei como que vai acontecer isso. Eu não sei se vai dar certo, porque realmente é uma galera gigante. É um pessoal aí, vamos falar isso. O que é que é? É um pessoal. É um pessoal. É um bonde, é um bonde gigantesco. Mas, eu não sei, velho. Vai ser um negócio diferente, porque eu acho que eu nunca entrei numa piscina desse tamanho assim, com 50 pessoas. Acho que nem em festa rolou isso daqui. Alguém já entrou, assim, numa piscina desse tamanho, com 50, mais de 50 pessoas? Nunca! Nunca entraram? Não! Bom, então vamos... É a banheira do Rezé, hein? É a banheira do Rezé, hein? Nossa, eu louco, gente. Não, 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 não. Que banheira do Rezé. Nem me coloca nessas coisas, só sei que a gente vai fazer um experimento. Vai ser o experimento que a gente vai colocar aqui, essas 50 pessoas. E mano, reunimos uma galera aqui de Londrina. Todo mundo de Londrina. Todo mundo é de Londrina ou alguém de fora? Ela é de Campé. Quem? De Campé? Campé, foco nele. Como é seu nome, irmão? Nicolas. Nicolas. Campé é próximo aqui de Londrina, né? É da hora. Campé, eu conheço... Ninguém mais é de Campé aqui? Ali, ó, Campé. Campé, tem uma galera de Campé. Aqui, ó, Tocantins também. Ah, ó, Tocantins. Tocantins aqui, ó. Tocantins, veio de longe para entrar em 150 pessoas. Ó, Arapongas aqui, ó. Arapongas. Ourinhos. Olha, ele é de São Paulo aqui, hein? São Paulo, aí sim, mano. Ó, juntamos uma galera aí de vários estados do Brasil inteiro para entrar nessa piscina. Então, vamos começar esse negócio. Um detalhe, deixa o seu like, mano. Porque esse vídeo aqui, velho. Ô, juro. Eu não lembro de ter visto um negócio desse, não. Mas colocar 50 pessoas numa piscina. Tem que ser doido mesmo. Então, assim, deixa muito, muito, muito like. Até porque se tiver 100 mil likes, aí eu vou juntar uma galera de novo para colocar na Kombi. Pode ser? Vou fazer o seguinte. 50 pessoas na R8. Aí vai ser tenso. Limousine? Caraca, moleque. Ó, a galera é boa de ideia, velho. É isso, é isso. Então, deixa o meu joinha. Se inscreve no canal para você não perder nada. E agora, galera, vamos começar aí. Quem quer ser o primeiro aí, cara? Calma, calma, calma. Caraca, moleque. Que ponto, hein, meu amigo. Quase o quê? Bate a cabeça. Não, por favor. Não vamos se machucar. É só entrar na piscina. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou soltar a cinematicazinha aí para 50 pessoas entrarem aqui. Fechou? Então, solta a cinemática das 50 pessoas na piscina. Se inscreve no canal. Galera, já entraram 15 pessoas na piscina e agora tive uma informação. Recebi uma informação que você vai dar um mortal, Vitinho. De costa. Vitinho show, né? Opa. Quase que o Vitinho me empurrou. Vitinho show. Caraca. Vocês lembram do vídeo que eu fui dar um mortal e peguei de costa? Lembro. Parecia uma porfeta. Vamos ver agora. Faz um boizinho, né? Aham. Vamos ver agora. Você vai dar um mortal de costas. De costas. Espero não cair de costas na piscina. Vitinho. 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 Caraca, moleque. Mandou bem, Vitinho. Vitinho show. Eu também consigo, quer ver? Ah, não. É, 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 é. Ataque eu escapar, refem. Bom, enfim, de qualquer forma, 16 pessoas ainda faltam 36. E6, então bora lá! Trinta e quatro, trinta e quatro. Bom, enfim, desculpa. Vamos lá, continua a contagem, galera! Música Vai lá então, gente! Boa! Boa, 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 boa! Os moleques jogando água, as meninas! Enfim, quem vai entrar? Mais um, mais um! Mais um, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! E... Aê! Aê! Boa! Boa, maravilha! A contagem tá em quanto? A contagem tá em quanto? Vinte e nove pessoas! Não vou arriscar mais a matemática! Agora temos aqui ainda esse pessoal, ó! Essa galera aí, e vamos ver, hein! Vamos ver o jeito que eles vão entrar! E aí 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 Eu te pergunto da negócio, qual que é a sua altura? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, 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 vamos! Bom, gente A piscina já tá começando a ficar cheia Real! E além de cheia, ela tá começando a ficar turva também A Letícia tá mijando! Ah, não! A Letícia tá mijando! A Letícia tá mijando! É! Sério? Nossa, velho! A Letícia tá mijando na piscina, cara! E aí E aí É que eu conheço a bola Que é um pouco louco pra mim Tá quente aqui, velho! Tá quente aqui, velho! Tá um pouco quente aí? Tá quente aqui, ó É Bom, beleza Quantas pessoas tem aqui? Umas trinta? Trinta e oito! Trinta e oito pessoas Falta essa galera aqui Falta quanto? Falta um... Doze Doze Doze? Tá louco, pai? Tá louco? Uma matemática básica dessa Vai! Então, vamos lá! Quem que vão ser os próximos três? Próximos três Vocês vão pôr Calma aí! Cuidado! Cuidado aqui perto! Cuidado! Pelo amor de Deus! Ai! Ai! Caraca! Vai lá! Vai lá! Vão ver! Ó! Mais dois! Mais dois! Aqui! Boa! Boa, boa! Que que é isso? Danilo, Hugo Malvodão! Ai! Caraca! É um mais doido que o outro aqui, velho! Aê! Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Só pra eu saber! Vocês não queriam molhar o cabelo? Vocês não queriam molhar o cabelo? São, né? É? Não queriam molhar o cabelo? Aê! Aê! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Tá! Agora, faltam duas pessoas! Vamos ver quem de vocês vai entrar e quem vai ser a última pessoa a entrar? Eu vou. Você vai ser a penúltima. Então, como você vai entrar? Pode ser. Pode ser. Como é que é? A última vai ganhar uma grana. Então, vamos lá. Como é seu nome? Amanda. Vamos lá, então. 3, 2, 1 e... Aê! Beleza, beleza. Agora, galera, vou falar um negócio. Sobrou, sobrou espaço. Bom, enfim, agora vamos fazer o seguinte. A última pessoa vai entrar. Como que é o seu nome? Akemi. Akemi. E, Akemi, você ficou com a responsabilidade nas suas mãos. Tem 49 pessoas aqui. Uuuu! Não, são 48, né? E eu tô aqui. 49 pessoas aqui. Agora sim. Agora é o seu momento. Então, galera, eu vou falar um negócio. A jurinha devia gritar. Vem! 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 Caraca, moleque! 50 pessoas na piscina! Meu Deus do céu. Que loucura. Bom, gente Colocar 50 pessoas na piscina A gente fez e deu certo, né? Agora eu queria testar um outro negócio Eu queria ver se é possível Eu não sei se é, né? Mas todo mundo vir pra cá E aí eu pegar e pular daqui de novo na piscina Fechou? Vamos ver, vamos ver Hã? Aí você já tá achando que eu sou o... Sou o mágico de oz agora Você quer que eu faça o quê? Você vai fazer um círculo de pessoas Faz um círculo, faz um círculo Faz bem grande, hein? Então vamos fazer um círculo Só que só de moleque Só de moleque Faz um círculo aí, faz um círculo Seguinte, gente Tô aqui em cima Opa, e aí? Tudo bem? Tamo fazendo um vídeo diferente aqui Se vocês olharem, tem 50 pessoas aqui na piscina É nóis Valeu Beijo Bom, vamos lá, gente Agora nós pensamos em deixar um pouquinho mais hardcore o negócio Então a gente vai fazer o seguinte Que merda, cara Juro, muito estranho isso Faz um círculo Faz um círculo de homens Vai girar? Vai girar, gira, gira Gira, gira, gira Meu filho Se alguém tomar uma pesada na cabeça vai ser eu Fica parado, melhor parar Melhor ficar parado, fixo Meu Deus, a última vez ele bateu aqui, hein? Olha que doido Eu sou o mágico Todo mundo Olhando assim A merda acontecer Vai, vai Não, não gira não A gente vai ficar, a gente vai ficar, a gente vai ficar Vai, vai Ai, eu tenho que te conheci Ai, eu tenho que te conheci Vai, vai Vai lá, alguém namora? Eu, eu Não é shopping, você mora com isso Ai, eu tenho que te conheci Ai, eu tenho que te conheci Eu tenho que começar Três Três Dois Calma aí, calma aí Não tá uma roda, tá um triângulo Calma aí que eu tô pressionado, caraca Vai Então vai Três Dois Dois Meu negrito, tá errado Se tá no dois ou se tá no três, calma Vai Três Dois Um Dois 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 Bom, gente, então agora sim eu posso encerrar esse vídeo. Só que eu já quero falar um negócio, velho. Isso daqui, ó, eu percebo que sobrou em um espaço. Sobrou. Sobrou. Sem, 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 sem. Ó, na moral. Festa na piscina, festa na piscina, festa na piscina. Uma pool party com o DJ. Eita, pega. Gostei da ideia, hein? Gostei da ideia. Mas, ó, aí isso aí vai ser pouco. Mas, ó, deixa muito joinha aí. Sério, bate o dedo no like porque realmente eu quero fazer esse vídeo que eu coloque 100 pessoas. Uh, bateu um friozinho aqui. Vamos colocar 100 pessoas aqui e eu quero colocar as 50 pessoas numa Kombi ou numa limusina. Sério. Tá, então, deixa muito joinha, se inscreve no canal pra você não perder nada. Meio-dia, duas e sete são os horários de vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis demais. Valeu, falou e tchau. Nossa senhora, que multidão, mano. Que multidão, mano. Que multidão. O bonde da toalha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí